O amor, meu amor E tudo quando nasce, nasce e vive para além do tempo Minhas pernas são água, as tuas luz na volta ao universo Quando se enlaçam para se tornarem deserto e escuro E sofro com um abraço depois de te abraçar para não sofrer E quando te toco para deixares, deixares de ter corpo O teu corpo nasce quando se extingue, extingue do teu O meu corpo nasce quando se extingue, extingue do teu E respiro em ti para me sufocar Na tua claridade, na tua claridade eu vou-me cegar Meu sol vartido em lua, minha noite alvorecida Meu sol vartido em lua, minha noite alvorecida O meu sol vartido em lua, minha noite alvorecida Quando tu me bebes, eu me converto na tua sede Os meus lábios mordem, já os meus dentes somente beijam Minha pele te veste, ficando tu ainda mais despida Podesse ser eu tu, e na saudade a minha própria esperada Mas dei-te-me em teu leito, quando eu queria só dormir em ti Mas dei-te-me em teu leito, quando eu queria só dormir em ti E entre um sonho contigo, quando ansiava ser um sonho teu E vou com a semente, para mim mesmo, eu te plantar Simples perfume, pétala sem chão, onde tomar Teus olhos inundando os olhos meus Minha vida sem leito galvou as margens, agora tudo é mar O mar que só existe, só existe, para além do mar O mar que só existe, só existe, para além do mar Muito obrigado